Esse é o Capso, e nós vamos falar sobre o Lula perdido da Silva, o Lula completamente despreparado, sem saber como governar. Olha só que coisa, né? O pessoal do Estadão aqui, que foi um dos responsáveis por colocar esse jabuti nessa árvore, está agora preocupado porque Lula está se mostrando ineficiente, incapaz de gerir o governo. Muito pior que o Lula 1 e o Lula 2, né? Quem imaginaria isso, não é mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por cortejo funerário do STF, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa coluna do Estadão saiu ontem, dia 27. Vocês sabem, ontem eu estava viajando, coisa e tal, não pude fazer muitas notícias frescas, mas a gente fala hoje. E o que está acontecendo aqui é mais uma vez, mais um dos isentões que apoiou o Lula, que ficava querendo, não, que Bolsonaro não dá, não sei o que lá, temos que voltar para o Lula, e aí botou esse jabuti na árvore, porque você sabe, jabuti não sobe árvore, meu amigo. Se o jabuti está no alto de uma árvore é porque alguém botou o jabuti lá, e o Estadão foi uma dessas pessoas, junto com o pessoal do MBL, junto com o pessoal do Vem Pra Rua, junto com o pessoal da isentosfera paulista, esse pessoal botou o jabuti no alto dessa árvore e estamos todos nós aqui nos ferrando por conta disso, né? Enfim, ele falou aqui que o Lula parece que não sabe o que fazer, que o governo já parece envelhecido, que ele só pensa em quebrar, em desfazer as coisas boas que foram feitas pelos antecessores, porque parece que só ele que pode fazer coisa boa, então se teve coisa certa que Bolsonaro fez, coisa certa que o Temer fez, não pode, tem que desfazer, impressionante essa incapacidade. É pior do que isso, tá? Porque na verdade não é só querer desfazer o que o pessoal fez, é querer ir no sentido do comunismo, que todo mundo sabe que o Lula quer ir nesse sentido, né? Ele é um socialista, ele ainda era daquela pessoa velho, com aquela ideia de que, não, Fidel Castro foi legal para Cuba e não sei o que lá, revolução cubana, que coisa fantástica e coisa e tal. Olha onde é que está Cuba agora, né? Enfim, e o que está acontecendo é isso, ele está começando a perder o controle do governo. Está mesmo, né? As derrotas que ele sofreu na Câmara nos últimos dias foram derrotas catastróficas para o governo. E o pessoal começou agora a criticar o Lula, por quê? Porque, assim, já estavam criticando ele antes, né? Mas começaram a criticar com mais ênfase justamente porque o Lula, embora tenha sido eleito por uma frente ampla, né? No final das contas, ele está governando para o PT, é o que ele está fazendo. Botou os coleguinhas todos, botou as peixadas todas. Por quê? Qual que foi a lógica do PT? Esse é um governo de vingança. O Lula entrou para se vingar do que fizeram com ele. E eu avisei que isso ia acontecer, ou antes da eleição eu falei, Lula vai querer voltar para se vingar das pessoas. E é isso que ele está fazendo. Por que o Lula deu muito mais poder para o PT do que para os outros partidos que ajudaram o Lula a se eleger? Porque ele quer premiar as pessoas que ficaram do lado dele. O resto dos outros partidos todos, ninguém defendeu o Lula lá atrás, ninguém foi acampar na frente da Polícia Federal de Curitiba. Só o PT que ficou ali na frente da Polícia Federal de Curitiba. Então o PT está premiando, igual um mafioso, sabe como é que faz os mafiosos? Que premiam lealdade em cima de qualquer coisa? Não interessa se a decisão é boa, se a decisão é ruim. O importante é, o cara foi leal ou não foi leal? Ah, o cara é burro, uma porta, não sei o que lá, faz tudo errado, mas é leal. Então tá bom, na máfia isso vale. Agora o cara ser inteligente, ser esperto, tomar boas decisões e coisa e tal, mas se for desleal, meu amigo, aí esse cara é que o mafioso vai matar, porque é a última pessoa que ele quer perto dele, né? Enfim, o Lula fez isso. Ele voltou para o governo para premiar as pessoas que ficaram do lado dele, e para tentar destruir o Brasil para as outras pessoas. É para punir as pessoas mesmo que ele está fazendo isso, né? E os aliados do governo estão desesperados por conta de todas essas decisões terríveis, todas essas reveses que o Lula está sofrendo, e foram para cima da Janja, dizendo que é ela que está isolando o Lula. E eu não duvido não, ela é a cuidadora do Lula, né? No final das contas é isso mesmo. Homem velho, com namorada nova, na idade do Lula, é cuidadora mesmo. Lamento informar, mas é isso daí. Aposto que ela ajuda muito mais ele a levantar da cama do que fazer sexo no final das contas, mas enfim. E nessa posição, ela acaba tendo muita influência sobre o que o Lula pensa, e estão atribuindo a ela esse isolamento do Lula. Ela foi uma... Ela foi visitar o cara na cadeia, né? E justamente isso, ela acaba convencendo ele a premiar essa lealdade do pessoal. Segundo, diz aqui o Lauro Jardim, e o Lauro Jardim, vocês sabem, ele adora essas notícias da esquerda, ele está dizendo aqui que o entorno do Lula diz que, enfim, finalmente ele acordou e vai deixar o isolamento. E vai conversar com mais gente, vai conversar até o MST, até o MST. Enfim, que vai conversar com outros partidos, que vai convidar gente, coisa e tal. Por enquanto, todavia, continua sem mudanças. Não chamou ninguém para conversar, fez aquele churrasco lá na noite de sexta-feira, mas como eu disse para vocês, o churrasco foi uma coisa entre amigos, basicamente para avisar que vai ser o Zanin no STF, nada de significativo além disso. Então, é isso daí. O Lula disse que vai mudar. Será que vai mesmo? Eu tenho dúvidas se vai, e digo mais. Eu tenho dúvidas que se ele mudar, isso vai mudar alguma coisa. porque o pessoal está achando que o Lula está se isolando, e coisa e tal, por interesse próprio, mas a verdade é que todo mundo sabe que o Lula é um ladrão corrupto. Ninguém quer se aproximar desse cara. Então, mesmo as pessoas que estão reclamando de que não conseguirem falar com ele, não tem tanto poder assim. É gente que quer alguma coisa ali, mas o pessoal que realmente poderia fazer diferença não quer chegar perto do Lula no final das contas. Está todo mundo olhando para esse governo, vendo que é um trem descarrilhado, indo em direção a um abismo. Você vai querer entrar nesse negócio? Vai querer participar desse governo aí? Eu não quero, não. Eu estou muito satisfeito com a minha posição de oposição aqui. Muito embora, infelizmente, eu vá sofrer as consequências desse trem descarrilhado caindo no abismo. E eles já estão vendo aqui que já tem novas derrotas para a área ambiental, que eu achei super justas. Por exemplo, o Congresso já avisou que o esvaziamento do Ibama não tem volta e que estão correndo atrás de fazer alguma coisa intermediária para o Ibama ainda poder, pelo menos, influir na decisão de conceder licenças e coisa e tal. Vocês viram que, dentre as mudanças que estão sendo propostas na estrutura lá dos ministérios, além de tirar várias coisas debaixo da Marina Silva, também tiraram a possibilidade do Ibama ou incluíram a possibilidade dos chamados projetos de interesse nacional que o Ibama não poderia vetar. Ele poderia até dar sugestões, mexer alguma coisa, mas não pode vetar o projeto. Já entenderam qual é a lógica. Evidentemente, lá vão usar isso para o caso do petróleo lá no Amazonas e outras situações que o Lula quer desenvolver e que eu acho que são justas de serem desenvolvidas mesmo, mas acho que são coisas interessantes. Então, isso parece que o pessoal no Congresso já falou que não vai mudar, vai ser isso mesmo, mas tem mais embate. Já tem coisa além disso. Tem a questão da indenização para proprietários de terra que passaram a ser consideradas reservas indígenas. Eu acho que isso é super justo. No momento que você tem uma terra que o Estado vira para você e diz que aquela terra agora é dos índios, beleza, bacana o populismo do PT, mas tem que pagar, paga pela terra. Acho justíssimo isso daqui. E a outra coisa é a chamada pele do veneno. Lógico que é chamada de pele do veneno pelos ambientalistas, porque na verdade é a PL da produção agropecuária brasileira. Vocês sabem, agrotóxicos são fundamentais, são uma das peças fundamentais para você ter hoje a capacidade de alimentar 8 bilhões de pessoas no mundo. Se amanhã acabarem com agrotóxicos, acabarem com fertilizantes, meu amigo, acaba a sociedade humana, um monte de gente vai morrer. Felizmente, a inventividade humana nos trouxe essa possibilidade de aumentar a produção várias vezes. E agrotóxico é algo fundamental nisso. E agrotóxico nem é o nome correto. O nome correto é defensivo agrícola. Defensivo agrícola é algo fundamental para isso daí. E, como sempre, vem o pessoal ambientaloide, que é o pessoal maltusianista, que quer matar pobre. Esse pessoal quer acabar com um defensor agrícola, quer acabar com fertilizante, quer acabar com a agricultura de forma geral. Por quê? Porque o objetivo deles é matar pobre, é o que eles querem fazer. Todo esse movimento verde ambientalista é para matar pobre. Esse é o interesse por trás disso daí, infelizmente. E não tem dúvida, você proibindo defensivo agrícola, você diminui a produção com o tempo. Isso vai acabar gerando fome mais adiante. Então já estão chamando aqui, é lógico que o globo, que está entre esse pessoal que adora matar pobre, ia chamar aqui de PL do veneno, mas é a PL, na verdade, de defensivos agrícolas. E vai passar. Vai passar na Câmara, porque a Câmara tem maioria para isso. Enfim, e tem mais um monte de coisa aqui, justamente nesse sentido, que eu acredito que vai acabar sendo excelente. Não vai dar tempo do Lula reverter essas coisas, ou tentar tomar controle do governo dele. Não vai conseguir não, né? E a situação está tão ruim, que o próprio PSB começa a se distanciar do governo Lula. Por que isso é importante? Porque o Alckmin, meu amigo, é do PSB. E se houver um impeachment do Lula, é importante que o Alckmin esteja do outro lado. Olha como é que as coisas vão se ajeitando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.